para quem estava acompanhando a reforma da 28 daí foi retirada toda a camuflagem dela esse é o louço dela ainda 28 cvc modelos e com aí desmonte ela para se conseguir ver um pouco da conservação da 28 original ainda agora está com colecionador foi minha por 11 anos assim e aí é isso aí 28 o modelo cvc o modelo um só que um 151 é certo e acompanha que a gente vai fazer um teste com agrupamento dela em breve tá sem saber quem é esse calibre essa esse modelo consegue fazer um questão de agrupamento